Quantas adubações devem ser feitas durante o ciclo do café? Essa é uma pergunta bastante comum e que não tem uma resposta exata, mas podemos usar a resposta clássica, depende. Para cafeiros em produção, a quantidade total depende da produtividade esperada, conforme o histórico da lavoura, da análise de solo e da análise de folha. A quantidade total de nitrogênio e potássio pode ser parcelada em até 4 vezes, para evitar volatilização, lixiviação e queima da planta, conforme os cálculos feitos a partir das análises químicas de solo e folha. Isso não significa que sejam necessárias as 4 aplicações. A calagem é feita em agosto, com as primeiras chuvas, e a primeira adubação, contendo o fósforo e as primeiras parcelas de nitrogênio e potássio, são feitas até novembro, conforme o tipo de calcário aplicado. O restante do nitrogênio e potássio podem ser aplicados em mais duas ou três parcelas, conforme a necessidade. Um manejo alternativo é antecipar a análise de solo para o mês de fevereiro. Assim fazemos a calagem até o fim de março e abril. Desse modo, podemos antecipar a primeira adubação em até dois meses, a partir de meados de setembro, conforme as chuvas, dando mais folga para as outras operações agrícolas, e melhorando a nutrição do cafeiro o quanto antes, após o desgaste da colheita. Para cafeiros em formação, a adubação básica é o fósforo mais micros, no suco de plantio, e, eventualmente, potássio, conforme a análise de solo para correção. O nitrogênio é feito em cobertura, com a primeira adubação feita até 30 dias após o pegamento, podendo a quantidade total ser parcelada também em até quatro vezes. A matéria orgânica é suprida com esterco ou palha de café.